Aqui na Legítima Super 10 é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem tigela de vidro, tem também travessa refratária com tampa por apenas 10 reais, só 10 reais é qualquer produto da loja. São mais de 50 mil itens ao seu inteiro dispor para sua casa ou para você presentear a quem você tanto gosta, com preço único de 10 reais. Na Legítima Super 10 tem chinelos, tem rasteirinhas, na Legítima Super 10 tem brinquedos, tem ferramentas, potes plásticos, tem tapetes e muito mais. É qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais. Então vem para a Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim número 125, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de 10 reais.